Sejam bem-vindos a mais uma parte do Zephanho do Belegar aqui no canal do Zang. Então na última parte nós começamos aqui o contra-ataque com os Anões do Caos, né? Estamos com mais exércitos aqui próximos para se defender. E o plano, meus amigos, é atropelar todo mundo. Então o Morgos aqui é o que está mais perto desses dois exércitos aqui. Não estou dizendo que vai ser uma batalha fácil, mas não estou dizendo também que vai ser uma batalha impossível. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é jogar o Morgos, mesmo com o risco de ser interceptado, aqui dentro. Tá, não fui interceptado, excelente. Próximo turno, se eles não me atacarem, eu vou para cima deles. Agora esse daqui, pode quase ter certeza que eu vou ser interceptado. O exército mais resistente que eu tenho é esse aqui. Ou seja, eu acho que eu vou... não, eu vou tomar atenção se eu descer normal. De qualquer forma, o exército deles está bem machucado, né? Então eu vou tentar pular aqui perto. E com esse exército aqui do Zan-Mill, eu vou tentar pular para perto dele. Isso. O exército do Grimm, ele é muito vulnerável para ser interceptado aqui. Então eu vou pular ele mais para... Para trás aqui, eu acho. Aí. Aí eles não vão me alcançar, qualquer coisa. Tá, então eu tenho dois exércitos ali para lutar contra dois. Um aqui para lutar contra dois. E acho que... é isso. Vamos belegar aqui. E pode finalmente começar a voltar também para a terra dele. Porque ele já ajudou muito o Império aí, de todas as formas possíveis, que poderíamos ajudar. Agora é só a nossa invasão aqui mesmo e acabou-se. Então, eu vou até ignorar tudo isso aqui e passamos o turno. Sem aliança, Crooker, já está bom a linha de defesa. E aí, eu vou para a linha de defesa. Amém. Ó, um Grimm com dois matadores no exército, já está a melhor coisa que estava antes. Amém. MOTO! Para que isso, meu amigo? Nenhuma moto faz tanto barulho assim, velho. Aparentemente aqui o Henson Trissus foi devastado e estão sem cidade agora, então eles se ferraram. Bom, aparentemente só precisou eu colocar um exército perto aqui para eles acordarem, né? Então vamos ver se eles acordaram mesmo. Então essa runa aqui de armadura pode ir para você. Liderança não muda nada, mas pode ir para você. Esse aqui também não muda nada, mas pode ir para você. Na verdade, coloca esse de liderança. Essa daqui, coloca para o nosso senhor. E essa aqui, monopsicologia, pode colocar para os balesteiros aqui. Eu poderia só resolver automático isso aqui, já para ganhar tempo e partir para cima do outro exército, né? Mas... Vamos lutar. O Morgos voltou aqui determinado a acabar com essa invasão depois de treinar lá contra os Reis da Tumba. E eu vou querer machucar mais a guarnição do que o exército principal aqui. Então... Eu vou esperar a guarnição chegar perto. Eu vou só arrumar isso aqui e recuar eles. Porque a guarnição vai se recuperar de boa, né? Mas esse exército aqui... Ele vai ter que lutar contra o outro lá atrás ainda. Então... Não é bom que a gente machuque ele desnecessariamente. A gente só vai usar isso para flanquear mesmo tudo lá que tiver do exército deles. É... Aqui... Aí... Pronto. Vamos esperar a guarnição chegar aí. Eu vou nem me preocupar com muita informação, eu vou só mandar a galera para cima. Pode ser que eles mesmos decidam virem para cima. Vamos aguardar. Bom, a nossa catapuça já está... A Céssia já está atirando aqui. Pode focar nesse... Negócio do demônio deles aí. Ou o touro do capeta. O touro do capeta que é sinistro aqui. O outro é... Não tem nem defesa corpo a corpo. Então não é ameaça. Vamos esperar a galera se organizar aí. De qualquer forma vocês aqui... Podem virem para cá. Vocês virem para cá. Todos os meus besteiros podem atirar nesse bicho aqui. Vocês estão na guarnição podem ir para cima. Aparentemente esse negócio aqui quer vir brigar com a gente. Chega aí então. Canhão, lançando cores. Pode tirar qualquer coisa aí. Só pausar aqui rapidão para mandar a galera direito. Vocês vêm aqui. Vêm aqui. Vêm aqui. 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 Vocês vêm flanquear aqui. É isso aí. Vamos ver até onde vocês estão dispostos. Com essa invasão. Meus caras. Aqui. Acabou a brincadeira agora. Vocês irritaram o clã dos matadores. Isso é um erro mortal a ser feito. Eu posso perder matadores. Eu posso perder matadores. Mas eles já escolheram a morte há muito tempo. Antes de ter havido essa invasão. Ninguém fez juramento para só parar essa rebelião. O juramento aqui. É uma coisa muito maior que essa rebelião. Então meu queridíssimo tourinho Kadai. Você não vai fazer nada aqui. velho. Absolutamente nada. Pode flanquear aqui. Esse colosso. Vocês vêm flanquear aqui. Matamos eles aí. Vamos pegar aqui esses Kadai Fireborn. Vamos pegar aqui o cacete que eu estou. De novo pro Arx. empirinha, eu vou pegar todos ostelos. Tem uma vez, eu vou pegar dias de um lugar. Lame-se. Descadar-se. Eu vou pegar todos os braços. Eu vou pegar todos os braços. Eu vou pegar todos os braços. Ela vai pegar todos os braços. Vá para o carro! cara aí que ele tá te machucando muito, desistiram, só o Colosso tá aqui lutando ele porque ele é inabalável, então, vamos pegar ele aqui, vocês podem continuar perseguindo ali o senhor deles, pelo menos pra perseguição esse exército aqui é excelente. Desiste Colosso, sério? Acabou pra você, mano. Vai desafiar os matadores meu consagrado, os matadores. Ué, tem 6 unidades vivas ainda? Hã? Quem? Alguém escondido lutando aí que eu não tô vendo? Alguém que teoricamente deveria ser inabalável e não tá por alguma razão desconhecida e não tá considerando que eu ganhe a batalha? Porque tem 4 aqui agora, tinha 6. 3, é, não sei quem é não. Tá, ainda assim machuquei um pouco meu exército porque tive que espalhar muita formação aqui. Aparentemente eram esses caras aqui, por algum motivo. Estava com a bolinha vermelha, vai estar com a bolinha branca? Mas muito bom, guys. Excelente... Excelente batalha para o clã dos matadores hoje. Ok, vamos aqui executar os prisioneiros. Embora o bônus de liderança não faça diferença nenhuma, eu só não quero perder a reposição. E eu perdi um lança setas. Ataca de novo. Pelo menos meu matador não tentou se matar, né? Afinal ele é matador, não suicida. Tá, não tem nada que a gente pode colocar aqui de reposição, então coloca... Pode manter a posição. Dá para recuperar os matadores aqui e dá. Então vou até tirar esse lança setas inútil daqui. É, eu queria botar outro desse carinha no meu exército. Outro matador. Será que eu consigo botar aqui? Consigo. Então vamos pegar aqui esse que tem ataque de veneno. E vamos pegar aqui mais desse aqui. Mais dois. Tá aqui, também já podemos atacar, né? Então quem vai começar esse ataque aí vai ser o Zamil. Pera aí, Zamil. Eu vou só me aproximar com esse carinha aqui. Aí a gente bate nesse exército aqui com os dois, não precisa nem lutar. Opa! Que isso? Por que a vitória da campanha curta? Eu nem olhei os objetivos. Eu nunca olho meus objetivos de campanha, velho. Enfim. Eu vou continuar, porque eu quero parar a invasão, caramba. Oxi. Concluí a campanha curta. Viva para você e para nós. A guerra persistirá para sempre, pois é assim que este mundo turbulento funciona. Mas por hora, podemos cantar vitória. Fim da ruína, forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui. Conquistou vitórias sobre o caos Zonorska várias vezes. Ah, fiquei curioso agora. Qual que é o meu objetivo de campanha curta? Pegar a cara com oito picos. Pegar algumas provins aqui. Aí faltavam os Pilares de Gruny, eu acho, né? Não, não é Pilares de Gruny. Monte Chifresquig. Não, não fala o motivo dos Quig aqui. Entendi então, não. Eu derrotei um exército, velho. O que que tem a ver derrotar um exército para campanha? Entendi, não. Enfim, esquece. Coloca... Coloca a matéria a posição. Zamil pega a cidade aí e de volta. Coloca o negócio de reposição. Aí o Ukri aqui vai encarar o exército que sobrou. Se bem que ele não vai alcançar nesse turno, então acampa. A gente quer alcançar. Belegar pode continuar seu caminho de volta. Quem sabe você chega lá antes de acabar a invasão. Falta só dois exércitos, gente. Gruny, você alcança. Quer uma revanche, Gruny? O exército dele está mais fraco. Vamos ver se você consegue. Gruny, em busca da revanche, ataca mais uma vez. Ok, eles decidiram ficar lá no cantinho quietinho, né? Para variar. Pena que quando você tem um exército com quatro canhões órgão, não tem como você ficar quietinho em lugar nenhum sem que a gente te atinja, meu querido. Mas enfim, né? Eu vou até ficar o máximo recuado possível. Aí, tá bom. Deixa aqui os estrondeiros aqui na frente. Os ferronetes aqui que são tipo estrondeiros, só que mais resistentes na lateral. Depois eu vou expandir eles mais para lá. Põe um ferronete desse lado aqui, um desse. Quebra-féu, se expone até ficar aqui na linha de frente. Para caso eles façam alguma gracinha. Gruny vai ficar aqui para dar o bônus aí para as unidades. Ele tem que ficar recuado, afinal de contas. Todos vocês um grupo só. Tá, começa aí. Bom, canhão órgão. Vocês sabem que você tem que mirar nos aniquiladores primeiro, né? Caramba, cliquei na tecla do Windows sem querer aqui. Ou nos devastadores também, tanto faz. Só tem que acertar algum deles. Então vamos lá para cima. Ele já invocou o Ivern dele ali com a unidade do Lamazu. E tome tiro. Assim que a gente resolve as paradas aqui. Eita, pera. Desvia manobras evasivas. Os aniquiladores malditos. Avança um pouquinho aqui a formação. Enquanto a gente atinge esses aniquiladores aí. Começando aqui. Começando aqui as bombas dos girocopteros. De girocopteros. Mas quem é um magma com certeza não vai aguentar uma... Opa, opa, opa. Pera aí que tá se aproximando aqui um Ivern. Muda os alvos agora nos trol de lava aqui. Pera aí. Pera aí que não é pra vocês correrem, meus queridos. É pra vocês brigarem. Pera aí que não é pra vocês correrem, meus queridos. É pra vocês brigarem. Tá, sai daí, sai daí, sai daí. Se quebrar fé, elas vão segurar. Enquanto isso vocês atiram no resto. Vamo lá, foca o senhor dele aí. Foca tudo. Foca tudo, foca todos. Canhões de salvas. Tá na hora de a gente mudar um pouco os alvos aí. Dispersar mais entre as infantarias deles aqui. Ok, correram aqui. Então vamo aproveitar essa chance que a gente teve. Pra flanquear essa galera aqui. Talvez meus Jurocopteros não sobrevivem a essa batalha. Mas tá tudo certo. Vocês não gostam de vapor? Então toma aí, ó. Vaporzinha. O que é isso? Não precisa abraçar eles não, gente. Oxe, mano. Mara que eu não entendo. Então vocês vêm pra cá pra flanquear eles. Vocês aqui também. Vocês atiram aqui. Ferronetes vêm pra cá pra flanquear também. Agora sim, tá pegando bonito esse flanqueamento, meu querido. Alguém veio aqui brigar com o Grimm. Dá um suporte aqui, guys. Os trolls vieram aqui. Trollar. Badunts. Atira. De novo, mais uma salva. Vamos. Atira. As costas, vai. Onde vocês estão indo, gente? Não. Onde vocês estão indo? Atira neles. Explode todo mundo. Mande essas criaturas de volta para o abismo de onde eles vieram. Eu disse que teria minha vingança, meus caros primos Dawey. Os senhores mal puderam ver o que atingiu vocês. Canhões, mirem no Lamazo. Não precisa de um guarda. A Nath. A Céu. 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 Beleza. Vou matar bastante grupos deles aqui. Forca esse grupo aqui que tem 11. Galera, se eu fosse vocês eu ia correr mais rápido. Nossa! Mas virou pastel aquele Sandero do caos ali. Eita caralho Pai carinha, você sozinho Força carinha Tá vindo o tiro, ai meu Deus do céu Sobrou nada Já era, esse que dá pra perseguir A galera alcançou aqui o canhão de maga Vamos ver se eles conseguem matar Quanto mais grupo matar, melhor Aí o exército deles vai recuar E eu consigo alcançar com o exército do Morgos O machado vermelho que tá ali perto também Que eu ia alcançar nesse turno E não deu tempo Não deu tempo, não deu alcance Não deixe eles chegarem perto da linha de preferência Porque eles estão chegando perto da linha Quase, vitória incontestável Ok, sobrou só aqui 4 unidades Que não deu tempo de perseguir Mas o resto foi tudo pra vala Aí ele vai recuar Como eu disse Deixando apenas Ele mais perto aqui do ocri Machado vermelho Mais um rancor arriscado no nosso livro Ataca ele aqui Só terminando de matar Excelente, excelente meus amigos Some daqui Anões do caos Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Tá, agora vocês já cumpriram aí a defesa dessa região Pode voltar Pô Grim Acho que não vai dar tempo de eu colocar você num 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 girocópter Infelizmente Coloca isso aqui que ajuda os girocópteros Mas é um senhor muito legal o Grim Coloca aqui Regrupar Falta só você meu querido Só você E eu sei que você vai tentar correr agora Seria tolice se você não tentasse Na real Falei que eles não iam fazer estrago Eu tava preparado mano Perdi uma cidade Eles podiam ter pegado duas Se eles tivessem atacado lá na província de cara com oito picos Mas ficar acanhado né Entendi também Aí eu botei o exército perto e eles acordaram Mas mais uma vez eu aqui recomendo aos senhores Que puderem testem esse mod de invasão Porque ele é excelente cara Cada conflito intenso que você pode ter Não importa a facção que você esteja jogando É bem bacana Não importa É mesmo Existe Amém. 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 Tecnologia pesquisada. Picaretas de Gromnil. Picaretas de Gromnil são raras, mas somente necessárias para estragar o minério estelar, pois semelhante já trai semelhante. Tá, coloca aqui. Bom, coloca aqui o matador no exército. E você, meu querido, vai atrás. Ele não vai conseguir fugir para sempre, não. Nem sei qual unidade que eu perdi aqui. Ah, foi um gyrocopter. Vai ficar fugindo só para atrasar o encerramento, né, o maldito. Vai fugir e vai dar de cara com o Belegar. Vem aqui se matar, esse cara aqui. Eu sei que se odeia ele, você está sem cidade, você vai ter que atacar alguém. Ah, nós também. Vem cá. Qualquer um, mano. Eu só chegue aqui e ataca eles. Eu só chegue aqui e ataca eles. Não, não. A 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 Na verdade o roteirista acho que vai se matar ali no Cornoctílios, aparentemente. Não sei se vocês estão em guerra na época, mas ele tem um exército se aproximando daqui, ele não está em guerra com a Tileia, até onde eu sei. Eu estou revendendo o Cornoctílios. Mais umas próximas campanhas dos anões que eu fizer, que como já foi o reino principal dos anões aqui, com o anão branco e o belegar, que teoricamente também se expande para cá, nas próximas eu vou tentar me expandir para outras regiões, tipo lá para Norska, aqui para a região oeste, que já deu de expandir tudo para cá. Fica muito fácil depois que você pega as campanhas, as montanhas inteiras. Ele vai realmente ficar tentando fugir, para lá e para cá. Não tem problema, uma hora a gente pega. A minha tristeza é que ele não usa o caminho subterrâneo para eu cercar ele, infelizmente. A minha fate ativa é maldade para eu ir por ele. Kroger, é você mesmo meu querido. Nossa, Kroger. Você está no lugar perfeito para chegar ali e dar um abraço nele. Eu vou até pegar aqui... Pode ser o Aurek mesmo. É só para matar o exército que falta. Todos os matadores possíveis aqui. Todos 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 todos! Pronto! Só para pegar esse exército maldito que está fugindo. Esse fujão aí Também não deu tempo da gente testar toda a força Que o nosso matador ia atingir com aquele set que eu fiz pra ele Mas ele ia ficar Muito, muito, muito Forte com o set todo aqui E com essas habilidades Todas aqui, até aqui do matador de demônios É potencialmente Um dos heróis mais fortes que ele poderia ficar De todas as facções Quando ele ficasse com a vida baixa E não é pra menos, né? Matador não é brincadeira Vamos lá, Krohgar Todo mundo na torcida pro Krohgar Krohgar, tututu, Krohgar, tututu Krohgar, por favor, Krohgar Ninguém merece ficar perseguindo as áreas do Krohgar Mas qualquer mod que adiciona invasão Eu estou completamente afim de testar Como eu acho que até disse nessa campanha mesmo Não sei se foi a dos Skavens Que tinha um mod que adicionava uma invasão dos Skavens Que é similar àquele jogo do Vermintide, né? Inclusive eu comprei o 2 na promoção de férias da Steam Então possivelmente estará no canal aí Alguma live desse jogo Quanto antes Enfim Então a invasão dos Skavens é legal A invasão de Orcs também seria legal ter Se bem que só nessa invasão dos Anões do Caos aqui A gente tem invasão de Orcs Invasão de Roby Goblins E invasão dos Anões do Caos, né? São 3 invasões em um único mod Não tem como ficar melhor que isso Esse mesmo cara ele fez um mod da invasão da Arábia Só que o mod que é necessário pra que essa invasão funcione Que é o que adiciona as unidades que eu tirei print uma vez E postei no Discord Ele não funciona com o Mixus Legendary Lords, infelizmente Então por isso que eu não coloquei Na verdade o mod é recente também Então não teria como ter colocado antes da campanha Mas eu já testei esse mod e ele não é compatível Pode pôr melhores auguras aqui Bom, uma hora esse cara vai ficar preso Não é possível, mano Aqui, ó Ele vai ficar aqui Aqui Delegar vem vindo pra cá Tem um exército em cada lado Você só pode fugir pra esquerda aqui Sem Sem que eu te cerque Por enquanto Próximo turno já vai ter mais um exército Agrade de você Você achou que foi tudo legal Aí, ah, que legal Estou invadindo os meus primos Os anões normais É legal Agora aguenta, meu querido Não adianta fugir não, velho Assuma o que você fez Assuma o que você fez Porque tem aqui, ó Um nome marcado Seu livro, meu querido A gente não vai sair daqui Enquanto esse livro não estiver limpo Que essa possivelmente vai ser a última parte Já que eu vou acabar a invasão E depois disso, como eu disse Não tem nada que Vai superá-la No quesito de grandiosidade De combate Seria ótimo se tivesse dado Pra colocar um outro caminho subterrâneo Do lado esquerdo dele Ele ia ficar preso Aí ia ter que atacar um de nós Pra fugir Então, eu vou acabar a invasão Vamos ver para onde que ele vai agora. Se ele não for para a esquerda, eu vou ficar surpreendido. Ah, sai daqui seus pirata chato. Atenção, foi para a direita. Não é possível que ele vá até o alcance aí, mano. Para escapar. Prospecção. Opa. Os prospectores anões são mineradores experientes. Dizem que descobrem veios através do cheiro, não da visão. Ô, louco, velho. Já pensou ser minerado através do cheiro? Esse cara é zica mesmo, hein? Tá, vem para cá. Daqui a pouco você nem tem exército mais, meu querido. De onde você está fugindo aí? Tá, depois eu atacar, eu acho que eu vou atacar de novo. Na verdade, você não pode recuar. Ha, ha! Você enfrentará a fúria dos matadores, mais uma vez. Não pense que fugirás daqui com vida. Mesmo porque você não tem vida. Ok, aqui é a estratégia. Eu duvido alguém adivinhar qual vai ser a estratégia. Exatamente, quem disse correr loucamente para cima do seu inimigo, até eles sentirem o cheiro do machado no crânio. Então, essa é a estratégia de matadores, guys. Vamos lá. Vocês aqui, vocês aqui. Aqui. Controlar, para cima deles. Mas, para cima deles com a fúria de todos os anões. A gente pode morrer? Pô, é o que eu falei. O matador, quando faz sujuramento, ele já aceitou a morte. Então, aqui ninguém está se importando em morrer, não, velho. O Morgos pode não ser o matador, mas é só porque eu não posso recrutar o matador para o exército. Se não, eu recrutava. Tipo, de senhor de exército. Tá, eu já cliquei em toda a linha de frente deles, então vocês vêm para cá. Vocês vêm aqui brincar com os oguros. Posso usar isso aqui? Ainda não, está muito longe. Vamos lá. Talvez essa seja a nossa última batalha, meus amigos. A última batalha do clã Angrund, para limpar essas terras da escória de anões do caos. Pode atirar, velho. Eu já falei, a gente já aceitou a morte. Atire essas pergas vis em cima da gente. Veja se a gente se importa. Pergas, meus nossos amiguinhos. Vamos lá. Vamos lá. A fúria da mãe terra cai sobre vocês. Por que vocês pararam de correr? Não parem. Para cima deles. O senhor deles está jogando magia. Com a vida que ele está. Aí é corajoso para caramba, né, velho? Vem pegar aqui esse canhão. Vem pegar aqui o senhor deles. E vocês vêm mais para trás aqui. Vem pegar aqui esses centauros, que essa galera já correu. Correu, vai atrás. Não vai parar, não. Aí eu passo direto aqui, porque eles abriram um vão aqui. Vem pegar o senhor deles. Cadê? Morreu. Aparentemente morreu. Vocês passam direto aqui. Peguem essa galera aqui. Quanto tem aí? Treze, então pode perseguir. Aqui tem quatro só. Vem pegar as imortais aqui. Temos muita gente que precisa perseguir. Vamos lá. Quanto menos sair daqui vivo, é melhor. Esse cara acha que atirar umas bolinhas de fogo vai fazer a gente desistir da batalha, velho? Pelo amor, né? Dá uma acelerada enquanto nossos matadores brincam de cortar a cabeça aí. Aqui tem cinco só. Já era. Vem ajudar aqui nessa perseguição, então. Tenta pegar esses orcs mercenários aqui. Mas ainda vai dar pra atacar de novo ainda, então sem problemas. Aqui só sobrou um do queimou de magma. Aqui ainda tem três anões. Beleza, acho que já foi todos os grupos. Vitória acirrada. Ok, vamos aqui executar. Agora é só dar mais um ataque. E a invasão acabou. Rancor riscado. Tchau, anões do caos. Voltem para o leste, que é de lá que vocês pertencem. Nunca mais pirem as minhas montanhas novamente. Bom agressor. Um bom ataque, recargueiros experientes e superioridade numérica. Ok. Vamos só botar os pontos aqui finais. Pode ser aqui. Adição da perda de vigor. Imortalidade. Mereceu. Aqui ainda não deu tempo nem de você virar um matador de dragões, felizmente. Porque eu demorei pra construir o negócio dos matadores. Mas é um herói muito legal esse aqui. Então, meus queridos. A invasão dos anões do caos foi derrotada em todo o seu maior esplendor aqui, de força. E o clã, onde prospera, como nunca, com seus 350 mil de tesouro, 45 mil de renda. Então, estamos praticamente imparáveis na campanha. Então, eu vou encerrar essa campanha por aqui, porque não temos mais absolutamente nada a ser feito que possa alcançar a grandeza que nosso clã atingiu. Então, se você gostou dessa campanha, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, compartilhar ela com os amigos e se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Não se esqueça de voltar na próxima campanha lá no Discord do canal, que o link está aí embaixo na descrição. Vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. E tchau. E tchau.